Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal gurizada e hoje pra primeira dica de classe aqui do canal galera caso você não seja inscrito cara, peço que você ajude o canal a crescer clicando aí embaixo no botão inscrever-se que além de você estar muito me ajudando aqui você vai também estar recebendo todos os conteúdos de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para o meu canal gurizada como vocês podem ver eu estou ali no level 14 e caso você já seja inscrito e esteja visto o vídeo que eu trouxe falando pra vocês de como começar bem jogando multiplayer eu dei a sugestão de você jogar com a Kuda galera com a arma padrão Kuda que é esta SMG aqui que desde o começo já está liberada galera e das armas que eu joguei a Kuda é a melhor galera então a dica que eu vou estar trazendo hoje aqui pra vocês é de Kuda a única coisa que eu não coloco na minha classe galera é nem granada letal e nem tática eu dou mais prioridade para as vantagens e para os acessórios e vamos lá galera estou no level 12 da arma como vocês podem ver ali estou no level 14 no prestígio então vamos embora aqui criar nossa classezinha marota de Kuda beleza? a primeira aqui que eu gosto de usar galera é o reflex porque não tem o que eu colocar vai sobrar se eu não usar o reflex e o reflex ajuda o aronsite da Kuda é bom cara ele lembra muito MP5 pra quem já jogou os outros COD se você não é novo é um aronsite bom cara mas use o red dot que pra matar de longe vai te ajudar com certeza galera bom o segundo que eu gosto de usar aqui galera é o sacada rápida bom a SMG ela já puxa a mira mais rápido pelo fato de ela ser uma SMG é uma arma leve então ela puxa a mira mais rápido e com o sacada rápida cara vai puxar muito mais rápido ainda galera então vai fazer com que você ganhe uma gran fight porque você vai puxar a mira mais rápido então você vai estar em vantagem contra o cara então a chance de você ganhar gran fight vai ser muito maior e o segundo aqui no caso o terceiro que sem ser a mira é o empunhadura galera que faz com que diminua o recoil da sua arma a Kuda ela tem um pouco de recoil sem isso aqui pra matar de longe é um pouco chatinho o recoil dela é um pouco chatinho mesmo você estando com empunhadura as vezes pra matar de longe você tem uma certa dificuldade mas com certeza se você pegar a manha você vai ter que jogar bastante com ela você vai pegar o jeito do recoil você vai se dar muito bem pra matar de longe cara é uma SMG que eu particularmente tô me dando muito bem pra começar o jogo e tão conseguindo matar de longe de média distância é muito fácil bom aqui era isso agora vamos as vantagens na vantagem 1 galera o que eu estou gostando de usar é esse daqui galera o sexto sentido que faz com que exiba os seus amigos exibir ou exibir não sei como é que se fala os seus inimigos próximos se o cara tá perto de ti vai aparecer no minimapa uma parada vermelha eu não sei certo explicar pra vocês vai aparecer no minimapa um sinal vermelho de qual lado está aparecendo o seu inimigo cara então isso aqui é muito importante caso ele não esteja usando o perk que anula isso aqui vai te ajudar bastante caso você esteja andando e o cara aparecendo nas tuas costas do nada você vai ser avisado isso aqui ajuda bastante galera série de vantagem 2 o que eu gosto de usar aqui galera esse daqui o aposte aposte alto que vai começar com um bônus inicial no seu medidor de série de pontuação e também gosto de usar um segundo aqui na série de vantagem 2 que é os mãos ligeiras que é basicamente o destreza lá do Black Ops 2 na verdade é o destreza combinado com mãos ligeiras que vai fazer com que você mire mais rápido após correr e vai fazer com que você troque para a arma secundária mais rápido também e aqui no terceiro gurizada o que eu gosto de usar aqui é o sup de explosão galera o que faz o sup de explosão bom o sup de explosão faz com que quando você dê os double jumps na verdade não é double jumps é como se fosse né cara para você se movimentar aparece no mapa quando você faz quando você dá o pulo duplo então com isso aqui vai fazer com que não apareça no minimapa cara está ajudando bastante e essa é a classe galera vocês podem ver ali que eu usei as minhas 10 10 espaços ali para criar classe eu não uso nem secundária não uso nem letal nem tática porque eu acho que é inútil galera eu acho que a classe assim está perfeita eu estou jogando muito bem Black Ops 3 com essa classe cara e com certeza se você testar aí no seu videogame você vai se dar muito bem também a classe está boa a classe mata de perto ela mata de média e longa distância também muito bem galera o cachorro está coando lá na rua espero que não esteja saindo na gameplay mas no mais era isso galera espero que vocês tenham gostado se vocês gostar já sabe deixa aquele like favorito para ajudar a iniguação do vídeo e do canal e me deixa um comentário me deixar um dessa classe e dessa dica cara com certeza se vocês testar vocês não vão se arrepender gozada só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal não se esqueça de se inscrever porque além de você estar ajudando o canal a crescer você vai ficar por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo para o canal beleza gurizada então era isso vou me despedindo por aqui falou até mais e fui